E agora eu e o jornalista Elivaldo Barbosa vamos conversar também por meio de uma plataforma digital com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Boa noite, doutor Pessoa. Obrigada por atender o nosso convite. Um feliz ano novo para o senhor e a gente inicia desejando uma boa gestão durante esses próximos quatro anos em Teresina. Eu vou começar perguntando o senhor o seguinte. Ao longo da sua campanha, o senhor prometeu mudanças na gestão e na forma de administrar a partir de hoje, 1º de janeiro. Que mudanças são essas, doutor Pessoa? Boa noite, os que fazem o jornal Cidade Verde, TV Cidade Verde, Elivaldo Barbosa, Cláudia Brandão, a qual eu sou muito amigo do seu irmão, professor Brandão, administrar diferente e administrar com o povo, de fato e de direito. Nós não vamos ficar encastelados dentro de gabinete, lá no Palácio da Cidade. Lógico que algumas vezes nós estaríamos por lá, eu e meus assessores mais próximos. Mas amanhã mesmo, 8 horas da manhã, já estou dando um giro pela cidade, vendo os problemas da cidade, principalmente que de ontem para hoje choveu. E nós vamos ver aqueles que deverão estar precisando da presença do novo gestor que vai administrar de frente, administrar com o povo, dando satisfação ao povo, porque o povo é o dono do poder. Prefeito, doutor Pessoa, boa noite, boa sorte na missão de conduzir administrativamente a cidade de Teresina pelos próximos quatro anos. Hoje eu acompanhei o seu pronunciamento de posse e o senhor reconheceu logo no início a dificuldade que terá exatamente com base na situação da crise da saúde por causa da pandemia do novo coronavírus. E o mundo hoje se depara com esse desafio da vacina. Nós estamos muito atrasados em relação ao Brasil e à vacina. Como é que o senhor pretende se comportar em relação a essa demanda que é hoje o anseio de toda a sociedade? Primeiro, parabenizar os colegas, os amigos, todos os funcionários da área da saúde, esses guerreiros, essas guerreiras. Segundo, vou fazer como eu faço, continuo fazendo, até mesmo agora como prefeito, que é cuidar de gente, cuidar de gente, ouvir, fazer o diagnóstico de modo geral, não só na área da saúde, como de todos os outros segmentos administrativos da cidade de Teresina. Olha, é simples, desde antes de ser prefeito, a pré-candidatura, eu vinha dizendo, vamos seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Poucos seguiram, quase ninguém seguiu. E nós vamos continuar com o mesmo pensamento, olhando para nossos irmãos de Teresina, usando o protocolo. Agora mesmo eu entrei em contato com a secretária da Sencaps, Sencaps, e, consequentemente, eu havia autorizado ela para contratar uma empresa para confeccionar máscara. Agora mesmo, a gente vê uma reportagem nacional pelo Udatenam, é álcool em gel, distanciamento, é proteção, evitar as aglomerações, fazer teste. Este é o princípio de prevenção contra o coronavírus, porque o coronavírus vem e vai ficar. Por quanto tempo, eu não sei. A imunidade de cada um, de cada pessoa que foi contaminada pelo coronavírus se estende no máximo por quatro meses. Por quatro meses. Depois de quatro meses, você está vulnerável, ou vulneráveis as pessoas para pegar novamente o coronavírus. Então, a gente sabendo disso aqui, eu, sendo da área da saúde, vou trabalhar bastante com prevenção. E, em relação às vacinas, a programação nacional é o governo federal. Lógico que o governo municipal tem a sua participação dessa organização, como nós, como prefeito. Então, nós vamos trabalhar com os três segmentos da República. Governo federal, governo estadual, governo municipal. integrado, que sem nenhum, vou usar a expressão do interior, sem nenhum calundu. Quem tem que ganhar é o povo de Teresina. Quem tem que ganhar é esse povo sofrido. Enquanto prefeito, que estou prefeito a partir de hoje, de fato e de direito, que amanhã já estou dando uma rondada na cidade, nós vamos respeitar a Constituição Federal, que diz o seguinte, o poder emana do povo. E nós vamos cuidar desse povo diaturnamente. Pessoa, ainda falando sobre a pandemia, o senhor chegou a dizer durante a campanha que não voltaria a fechar o comércio. Mas agora o Brasil já está convivendo com a nova cepa do vírus, que é mais transmissível. Está observando o aumento de casos em vários estados do Brasil. Se espera, inclusive, o aumento de casos aqui também por causa das aglomerações do fim do ano. O senhor mantém essa posição de que não vai voltar a fechar comércio, independente do comportamento, da evolução do comportamento do vírus? Cláudia, se é a Cláudia Brandão que está falando, eu sou o homem da ciência. Eu estou, acompanho as decisões da Organização Mundial de Saúde, os protocolos do Brasil, os protocolos do Estado do Piauí e os protocolos da cidade de Teresina. Lógico que nós não pretendemos fechar nem knockdown parte total e nem parcial. Mas se houver necessidade, o que nós temos que fazer é olhar dois olhares firmes, a vida e a economia. Não vamos fazer outra vez, vou fazer a expressão calundu, dizer que não não tem um bom relacionamento com o governo do Estado, com o governo federal, todos os governantes e a sociedade, nós vamos trabalhar junto, porque o coronavírus, eu já disse, de quatro em quatro meses, nós não temos mais defesa, ou seja, anticorpo contra o coronavírus. por isso, a prevenção é muitíssimo importante neste momento ou em qualquer outro momento dessa pandemia. O senhor escolheu hoje o vereador Renato Berger, do PSD, para ser o seu líder na Câmara Municipal. O que pesou nessa decisão? A experiência, a competência do Renato Berger, nós fomos vereadores vereadores junto, dois mandatos. É um homem tranquilo, é um homem sensato, é um homem de diálogo, é um homem focado nas questões da cidade, é um homem preparado para ser meu líder, não é do meu partido, não é... Então, a escolha foi por isso, pela competência, pela maneira que já comandou aquela casa e ele é um homem de diálogo, de relacionamento. Este é o cidadão experiente que nós escolhemos, a líder do governo municipal do doutor Pessoa. Rapidamente, para encerrar, doutor Pessoa, nós estamos iniciando um ano novo, o que está previsto pelo senhor com relação à retomada das aulas na rede municipal de ensino? Elas devem ser retomadas de forma presencial ou híbrida? Ora, na... Cláudia Brandão, é uma discussão que nós vamos observar o comportamento do coronavírus, mas a princípio eu direi que é de forma híbrida, de forma híbrida. A garotada precisa ter contato, as crianças nessa fase do ensino fundamental precisa. É muito difícil uma criançada a gente trabalhar de forma virtual o ensino fundamental. Mas, se for necessário, nós estamos de olho para dar a tecnologia necessária que em 2016 prometeram e não fizeram. agora é um novo governo, é um governo de olhar para todas as classes, mas a saúde é educação, até porque eu comecei a me alfabetizar com 15 anos. Esse segmento administrativo, social, nós vamos ter muito zelo, muito cuidado para que as coisas fluam de maneira republicana, democrática, para que a garotada sinta de fato, não é televisível a mudança da educação no município de Teresina. Muito obrigada ao prefeito de Teresina, doutor Pessoa, por ter atendido o nosso convite. Boa noite para o senhor e um bom ano também. e um bom ano também.